Não fica de costa pra ele não, velho. Ele tá achando que é comida, louco. Ele tá achando que é comida. Ele tá achando que é comida, rapaz. É a melhor comida pra ele. Vai, Boca, mais pra perto o cara aí. Vai perto, Boca. Oxe, meu Deus, ele não quer nem chato, tá com a tromba grandona. Tá com medo, velho? Ele que falou. O cara que falou. Tá com medo, Boca. Fica na foto, Boca. Aí, Boca, aí, Boca. Não faça. 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 Meu Vlogs fora de contexto está autorizado pra usar minha imagem, meus clipes e vídeos meus para postar no YouTube. Alô, YouTube, TikTok, Twitch. Tudo. Libera o homem aí. Faz a boa. Pode usar. Meu Vlogs fora de contexto salva muita gente que às vezes não vê a live. Tá autorizado aí. Olha lá, olha lá. Olha lá. É, você tá vendo que ela fica com as patinhas meio juntas? Mais juntas que o resto. Ela começa a ver gente e ela começa meio que se mexer um pouco. Aí dá pra ver tudo. Aí, ó. Cabeça de lâmpada. Cabeça de elefante. Cabeça de elefante. Cabeça de elefante. Cabeça de ela por causa que os caras matratavam ela, tá ligado? Cabeça de elefante. 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 Cabeça de lá. Cabeça de elefante. Cabeça de elefante. Cabeça de elefante... Olha o seu red, olha aí, mano. Aí, mano. Calma aí. Ele já sabe que ele não pode sair de ali, cara. Eita, porra. E aí, pai? A tromba dele que nem me aplica. Minha chibata quando vê gente fica assim. Cara doente. Eu vou pegar dois aqui. Que loucura. Vou lá, hein? Vou lá. Calma, pai. Encosta a cabeça, pai. Calma, pai. Vou pegar mais. O bichão... O bichão demorou para comer, hein? O pedaço foi grande. Tem que pegar o grande, porque ele demora mais. Tá entendendo? Aí, meu Deus, ele está vindo, Dio. Está vindo a você, pai. Aqui, olha. Encontra a cabeça, Dio. E o medo? Calma e sai, Dio. Não, calma, filho. Depois eu vou te dar. Não pode ficar ameaçando a outra. Calma. Tem que dar de uma ou dois, pai. Vou pegar mais para ele. Boca está com medo do bichinho, pô. O bichinho só quer comer, pai. Ele consegue saber a coisa. Boa foto. Calma, pai. Calma, pai. O bichinho, como vai? Nossa, fica brincando com o bichinho. Opa, caiu. Calma, Dio. Calma, Dio. Passa a cabeça, pai. Calma, vai na área do fundo. Pega. Vai, chega de agora, chega de agora. Tira foto minha, irmã. A gente vai tirar, pai. Vai lá. Boa foto ficou boa, né, Marco? Já estou com medo. Vai, boca. Olha aí, meu filho. Vai, para de gritar, caralho. Vocês estão gritando aí. Eu vou ser, pai. Vem aqui. Ficar gritando, o bicho vai assustar, pai. É, ficar gritando, ele vai exotear nós, caralho. Postura, pai. Postura, pai. Vai lá, faz a live, ô, Marco. Tira as fotos. Faz o contrário. Já tirou uma foto maneira ou já tirou? Tirei várias. Tirou maneira? Ele não bota o tronco se não tiver a comida. Que da hora, mano. Aí, Marco, faz outra foto aqui assim, ó. Eu jogando aqui para o lado. Aqui, aqui, aqui. Dá logo, viado, o bagulho. Vai lá, Lincoln. Eu estou esperando o bicho. Pô, vocês não querem, eu vou ficar dando culpa. Vou pegar o balde e vou jogar ali na frente. Calma aí. Vai, Lincoln. Pega mais aí já. Eu quero encostar a cabeça. Pega várias? Pega umas três já na cabeça. Pega aqui na parada dela. Fizica, né, mano? É. É, pô, moça. É, pô, moça. Aí, ó. Ele está afim aqui. E... Eita porra, tá bom. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Ele amassa a casca toda aí. Que nada. Faz carinhozinho. Faz carinhozinho. Pera aí, tem que devolver uma comida. Se não fodeu. Agora eu vou dar. Tá bonito. Tá bonito. Tem que dar. Ele é todo peludo. É. Se ficar segurando, ele vai ficar achando que você vai dar pra ele. Eu vou lá dar pra ele, senhor. Vai, mano. Calma. Calma, my friend. Calma, my friend. Calma, my friend. Calma, my friend. Aqui, ó. Calma, não tem mais. Acabou. Vai lá, Lincoln. Olha lá. Olha o bichinho, mano. Aí, ele já sabe que é você agora. Ficou de lado, ó. Ficou de lado. Gruda. Dá umzinho e chega. Pode ir, pode ir. Ele só pega o bagulho na mão, mano. Ele só quer o bagulho. Chega mais perto, Lincoln. Atrás dele, do lado. Aí, ó. Eita, rapaz. Tá pálido. Eita, rapaz. Deixa eu dar. Olha lá, Bocada. Quer ir lá, Marco? Me tira a sua também, pô. Deixa eu tirar da boca aqui. Por que que tu não sobe no... No meu ombro, Bocada? Vai, Bocada. Não cai nada essa foto, hein. Tu altão. Vai, Bocada. Mais pra perto, cara. Vai perto, Bocada. Oxe, miada. Ele não quer deixar com a tromba grandona. Olha lá, ele. Pô, como é que eu posso chegar perto? É isso que ela fala. Aqui, ó, Bocada. Chega aí. Chega a mim. Chega com dois. Ele nem deixou chegar perto dele. Chega lá. É isso que ela vai chegar. 2022. 2024. Tá ligado? Vai chegando mais perto. Conforme você vai chegar. Entendi. O primeiro vai ser de longe. Olha como é que ela chegou. 2022. Quando ela veio. Chegou. Caralho, magra. Essa é ela agora. 2024. Comendo melancia todo dia. Ela ganhou apenas 1.200 kg. God damn. Em dois anos. Isso. Vamos filmar bem. Ela veio e ela foi... Tu olha lá? Sim. Tem uma tonelada. Tem uma tonelada. Essa é rápida. Você tem que dar comida. E uma pessoa dar comida dessa maneira. Uma pessoa aqui. E faz isso. Ah. Foto? Vamos, galera. Foto ali. É isso? Você está com medo, pai? Ele que falou. O cara que falou. Ele está com medo, Pocada. Foto ali, Pocada. Foto ali, Pocada. Foto ali, Pocada. Foto ali. Foto ali, pô. Foto ali. O fora na hora que ele pega de você depois. P��, Pocada. Você tem que chegar mais perto da foto e ficar boa, viado. Chuta mais perto, hein? Tem que chegar mais perto da foto e ficar boa, Você está muito longe, velho. Parece que você está com medo. Ele é? Cara dá maior susto o bagulichinho na tua reta, velho. Cheguei, coi, coi, coi. Vê com aтора. Fiquei como se você está feliz, haha! Mãe, vamos botar da fazenda. Advitea pra josé pra fianco porートeista. Vai ser pra lá. Ele já sabe. Olhe, sim. 11, Posso dar, Bê? Vou dar aqui, vou dar aqui. Ei, cara, calma aí. Chega perto, Pai, pode ir. Doido! Eita ferro, dá mais uma aí pra eu dar aí, o Lincoln lá, por favor. Quer que eu te mando ver? Caraca, que loucura, Pai! Tá doido, filho. Filma aí, filma aí pra naxiana. É, mas tem que chegar pertinho dele aí pra tirar. Alguém fica na contenção pra dar belancia na esquerda. Várias vezes já faz a minha foto, né, Pai? Pronto, pronto, botei aqui. Tá aqui que vai fazer carinho, né? É, ali na cabeça na tromba, na parte da tromba. Na tromba, que nem você fez em mim. Isso, pega de jeito. Joga uma, joga uma pra nós aqui. Caralho, calma lá, na tromba aqui. Ih, você fez um carinho na minha. Aí, porra, beijinho. Tu é doido, filho. Caralho, Pai. Agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Chega mais perto. Chega do lado, Pai. Do lado mesmo, do lado. Isso. Encosta, homem. Encosta, homem. Coirado, hein? Ó, você viu? Tipo, parou de dar comida e ele ficou de boa também, irmão. É isso, eu tenho que fazer uma bovinha. É, caiu já era, hein, bolo. Poxa, eu fui pro lado que o cara tá... Tá aí, a foto ficou feia, pô. É, tem que ser daqui, pô. Fica de ganhar a atenção dele. Cheio de medo, cara. Pô, esse duque tirou um buque. É claro, Pai. Vou me garantir. Pai, Pai. Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai. Pai, Pai. Aí, nós dois, vai. Pai, Pai, Pai. É você sozinho, vai. Agora sem comida, mais? Bora, aqui. Oh, esquizmo! Agora eu vou chegar bem pertinho, viu, Marco? Sempre para, viu, pai? Vai, boca. Já dei, fio. Quer mais, velho? Aí, Marco, tira uma minha. Deixa eu dar umas também. Pode? Vai, que eu vou gravar. Eu tirei sua? Pô, ele pegou minha mão pra caralho, velho. Aqui nós vamos. Vai assustar o bicho, boca. Cuidado. Vai assustar... Nem falar que vai assustar. É engraçado porque o bagulho é macio, né, a tromba dele. Ah, ele. A minha também. Vai, Marco, vai indo, vai indo, pai. Sorrisinho, Marco. Sorrisinho. Olha pra cá. Vai, eu sei tirar foto, Marco. Não tem condição. Olha pra cá de novo, desse gentil. Em inglês, você pode dizer... Vai pegar mais tonta. Você é louco, pai. Olha a foto que eu estou tirando, Marco. Marco, eu tive que ser só metade, hein? Aqui, ó. Só metade. Olha a foto que você tirou. Ela tem... Ela tem isso. O seu amigo estava falando de Ladyboy, né? Não é Ladyboy. Calma aí. O cara tá... Tem que ser só metade, senão o cara aparece. Um pequeno. 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 Um pequeno vem daqui. Um pequeno. Um pequeno. Um pequeno. Caralho, Marco. Olha a foto que eu consegui. Caralho, não. É só daí, moleque. Caralho. Mano. Olha a foto que eu consegui. Tem que segurar o negócio aí. Você quer uma família? Eu quero dizer, não uma família. Grupo. Grupo, sim. Grupo. Fotógrafo está lá. Vamos, de grupo, vem. Fotógrafo está aqui, vamos. Tem que segurar. Tem que segurar. Tem que segurar. Vai de grupo aqui. Bora, boca. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Não, não, não. Straight. TDOI. Sim. Ok. Vai, vai. TDOI. Vai para o lado mais aqui. Acabou entrar na tromba do elefante? Vemos Tachi. Mano, ele não tirou do jeito que eu queria. Com certeza. Vem aqui. Três e três. Três e três. Três e três. Não está terminado, irmão. Só dê-me um pouco. Aqui, meu telefone. Ok. Eu peguei. Vem. 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 Komm, извre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boran literal. Amém. É bem? Des Uma mão aqui. Uma mão ali. Você vem na frente. Você estábonizando, aí você vai. Mano Esse é o famoso little hair A foto gente, olha a foto Obrigado brother Deixa eu pegar o celular, deixa eu pegar o celular da live aí rapidinho Vamos Você pode pegar? Aqui mano Vem rapaz Pega aqui pra Twitch Esqueça Twitch Brasil, a gente está pelo mundo Twitch Brasil O que é isso? Fazer outro clip né? Twitch Brasil, estamos aqui Twitch Brasil Que agora vai viu Mano, eu vou subir na cocunda dele Pô mano, bonitinho A minha fazenda tinha que ter os bichos dele Pegar uns resgatados Eu gastaria meu dinheiro pra cuidar Os elefantes Dirado Não deixa esse daí no chão Eu gastaria meu dinheiro pra cuidar dos bichinhos desse Tem mais aí Marcos Pode ficar sem comida Pode ficar Ah Marcos, você vai ter que tirar uma foto minha assim Aqui Tire a empolgada Caralho, o cara, manda o cara sair de novo eu ir lá para trás Daquele jeito E segura aqui a comida, segura aqui a comida, ele vai botar tudo Vai lá, vai lá, tira foto para o menino aí que eu quero comida Tem que segurar mais pra trás, mais pra trás. Aqui vamos. Aqui vamos. É a última. É a última. Foi. Foi só o cara. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, amigo. Tchau. 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 Acabou. 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 Ela não consegue ver ali embaixo. Acabou. Aí ela viu. Você estava vendo atrás? Aí ela viu e parou de fucitar. Aí, olha. Dentro da van do John. Por causa do circo. Você viu o pezinho para frente? Ele era do circo. Esse ele é forte? É. É grande, hein? Você viu os fotinhos? Foda. Chat, eu preferi vir aqui do que ir no outro. A gente fica andando em cima deles. Então eles resgatam um desses lugares. Eles resgatam esse lugar, né? Porque eu me senti muito mal lá. Eu estava cheio de corrente, os bichinhos... O que ficou pronto? Vem. Jack Daniel. Jack Daniel. Jack Daniel? Bebeu o papel no citidor. Opa. Tattoo. Uma bota, terminou. Uma sessão? Sim. Uma bota, uma sessão? Uma sessão, 3,5 horas. Então você bebeu muito? Sim, sim. Uma sessão. Um monte de Jack Daniel. Ele falou que ele bebeu uma garrafa de Jack Daniel inteira para fazer essa tatuagem no braço. Aí eu falei, tudo que você bebeu? Só o caralho está cheio de tatuagem. Levanta as minhas costas aqui para ele. Elefante, aqui. Uh! Nice! Hum ledo, não tinha f bass. Ele sabe, ele sabe. Ele não bebe, só pode. Ah, pra ele é sexo Rapaz Como assim? Alguma regra, tipo assim, que não pode fazer Dando banho nos elefantes? É, não pisa pra trás da... Tipo, não vai pra trás dele, tá ligado? E não senta do lado Ele dá coisa, sim? É aqui, pai O melhor lugar é aqui Esse cara tá no melhor lugar Esse é o ponte Deixa mais ligueirão, já junta todo mundo Esse elefante é fredo, eu lembro, hein Você pede também, a gente pede Quem pede é você, ó Aqui é o melhor, é Tirar uma fotinha de você Calma aí, fotinha Quem quer dar banho nesse aqui, não, velho? O elefante aqui, ó Não fica de costa pra ele, não, velho Tá achando que é comida, louco Tá achando que é comida A melhor comida é pro elefante, ó Mano, olha como o Joe fica, mano O cara vai ser que o seu comida é elefante, mano Ficou pica a foto, tá? Essa daqui, ó Vai passando Vamos lá, vamos lá Ali, ó Essa ficou pica Essa ficou muito foda Essa ficou muito foda A cara dele é tipo Que porra é essa? Essa ficou boa Ou essa aqui, ó Essa aqui, ó Vai aqui, ó Aqui, aqui Tira a foto aí Vai, vai Como funciona? Segura o meu celular, depois eu segura o teu Tá aí, tá aí, pô Olha lá o Gabinho, ó Me alcance também, seu puto Ó Calma aí, pai, deixa eu pegar a laguinha aqui, né? Caralho, tá irado Sai daí, Marcão, rapidão Fica aí, louco Ô, mas, mano, pode segurar na tromba dele? Não, não pode Não, não pode Ele sai daí, mano Tira aí, Marco Prometo Ele falou pra eu sair dali Pera, só porque o meu ângulo tá maneiro Olha, Marco, ó Ah, gostei Ele é feito, ele é feito Toma aí, boca Sai daí, pra eu fazer vídeo Sai daí, Eduardo Sai daí, mano Sai daí Ah Pro portão Pro portão Sai Pro portão Pro portão Já, 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 só um por um Um por um, um por um Um por um, um por um Porque todo mundo quer ir pro vídeo Todo mundo quer ir pro vídeo Vai É onde, tchapa Aí, boca Ah, ok, ok, ok Calma, bro Uou! O lacom, William. Caralho, pega! Aí, tá irado, hein, Bocada. Aí, ó. Vem mais pra cá, vem mais pra frente. Vem mais pra frente, vem mais pra frente, pega o elefante todo. Memória, bro, memória! Você precisa de boa? Tá de boa. Dá pra passar a partir desse shape, chate? Essa daqui, ó. Aqui, ó. De lá, porque você tava ali, ó. Não, outra. Essa. Calma. Essa. Tá pagando, eu acho. Aí, Bocada. Tá ligado. Eixinho, tá bom só. Isso, bro! Isso, isso, isso! Eeeey! Aí, Cami. Bora, próximo. Gabinha, vai tirando mais. Eu vou depois de novo, sentindo dois anos, meu pai. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu tô tirando... Vai lá, Linton. Vai lá, Linton, Lau. Aqui, eu tô tirando pro celular do Bocada. Vambora. Faz um vídeo aqui, Marcos. Faz um vídeo. Faz um vídeo aqui, Marcos. Faz um vídeo. Dá aqui, Bocada. Pode vir, Nego. Só vou fazer um vídeo aqui, rápido. De novo, tô? Pai, eu tô Instagram, mas tão me cobrando. Eita porra, molhou o celular. Já que eu escorrei pra caralho. Esse é andando aqui mesmo. Não. Calma, pai. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Bora. Dá aquele enxugado na barriga, Instagram. Puxa, puxa, seca. Puxa, puxa, seca, seca. Esse lado é meu meio. É, o meu lado é meu meio. É isso? Pô, então o outro tá ruim mesmo, hein? O outro tá horrível. Salta o ar, caralho. Respira. Viu, pai? Tá mal aí. Eu vou, eu vou. Deixa eu cuidar do outro elefante aqui. Ai, caralho. Tromba, tromba, tromba. Pega na minha tromba aqui. Pega na tromba, pega na tromba. Eu tô fazendo vídeo aqui. Deixa eu fazer foto aí. Aí, ó. Vai, Nicolau. Como é que é? Faça, pai. Alguma foto você viu, chá? Pera aí. Ó, que ano vem no Brasil? Duas da manhã, bocada. Não dá pra postar agora, pai. Também tá encheio. Caralho, ó. Acabou que tá aberta pra tromba. É, lá. Chuva, chuva. Ó, tira a uma do... Ele gosta, pai. Tá fechando o olho. Ai, o carinho é demais. Ele gosta de fazer o carinho na tromba. Ai, caralho. E o shape? E o shape? Tá bom de lado? Tá, tá irado, irmão. Ó, depois eu vou tirar foto do meu shape. Shape e boca. A terra. Para, né, pai. Para. Fazer esse carinho na tromba ali. Oxe, na hora. Ô, ô, ô. Osgaba. Eu vou fazer uma pose aqui de shape. Vai lá, bocada. Vai lá, vamos fazer de você. Esse é o mais maneiro, hein, ô, Nicolau. Ele pega ele. Ele se divente, né? Ele reclama, mas se divente. Lá, lá, lá. Se solta, bocada. Aqui, pai. Show. Aqui, ó. Do lado da tromba do elefante. Acabou. Alguém? Fota alguém? Vai você, Marco? É isso aí. Segura aí rapidão. Você vai? Lavador de trombas. Rapaziada. Você vai? Calma, pai. Calma, calma. Calma que o pai vai te fazer o carinho aqui. Olha no olho no olho, né? Vou, 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 vou. É isso, pai. Dá um beijinho. É isso. Gruda a cabecinha. Beija a tromba. Beija a tromba. Gruda a cabecinha com a cabeça. Isso. Perfeito. Que delícia. Lindo. Ai, amor. Vem, vem, vem. Que delícia. Come, come, come. E olha o shape. O shape está como? O shape está como? O shape está como? Ah. Estamos juntos. Vamos amar. É nóis, hein, cara. É nóis, hein, cara. É nóis, hein, cara. É nóis, pô. Bora lavar, lavar a tromba do elefante. Pô. Fala que o vídeo vai ter que colocar a música, né? Porque... Tem que deixar o... Vai lá, Marco. Calma, não pode esquecer do Marco. Vai lá, Marco. Vai, o Gaba. Vai lá, vai lá. Tá com medo. Foi pro caralho aqui também, né? Alguém tá seco aí ainda, não? Zica, né? Experienciazinha, chat. Vica pra caralho, pô. A gente veio aqui porque, mano... A gente ficou com pena de outro lugar ou outro, mano. Nem live quis abrir, não paguei nada. Olha. Bora, Gaba. Bora, Gaba. A barriga pra dentro, pai. Shape. Shape. Bora aí, aí, isso. Lateral valoriza. Shape, respiração. Calma, Lincoln. Ivo, tira a foto aí, Mustache. Ninguém tá gostando. Eu tô com a lista tirando foto. Já tiraram já, pai. Tenta aqui, pai. Pra você. Vai, vai, vai. É a minha que você vai gostar, ó. Isso. Fica de lado que valoriza. Calma, Lincoln. Isso. Vai perto agora, dá beijinho. Eita, cuidado. Pai, então cuida de vídeo máximo de respeito. Fala. Fala. Bota pra gravar aí, pai. Bota. Máximo de respeito, hein? Respeite. Bota pra gravar aí. Bota pra gravar. Vai, fala, pai. Calma, pai. Tá gravando? Bota de novo. Tá gravando? Tá gravando, pai. Aí só por porta. Vai, filho. Tira e bota, pai. Já tirei e já botei. Não, pai. Já fiz e apertei, pai. Ó. Tá no zero, ó. Agora de novo. Chato pra caralho, vai. Rapaziada, isso aqui é um bocado às mil utilidades. Já lavei pomba de cavalo, já lavei pomba de boa e pomba de burra agora. O que falta é a tromba de elefante, né, pai? Venha. Aqui ele gosta, rapaz. Aqui eu lavo tudo até o final. Esqueça. Vem, Marco. Vem, sei lá. É, pai. Que lindo, hein, pai? Cuidado com a tromba, hein? A tromba tá te pegando. Foi a te pegar, hein? Olha. Ó, te botou a mão de tudo na boca, João. Vai lá, Marco. Vai lá, Marco. Ô, caralho, vai lá. Ô, tira as fotos e filma o Marco aí, rapaziada. Aqui, Marco. Alguém filma. Sai daí, boca. Tira a foto. Tira. Tira. Chefe, não faz tudo no cabelo dele, não. Dá merda. Não, não, não. Não faz tudo no cabelo dele, não. Vai mais do lado dele lá, Marco. Vai mostrar o fundo. Aí. Isso. Puxa a barriga, Marco. Isso. Aí, postura, pai. Levanta o shape. Isso. Força o peito. Força o peito pra ficar com o peitoral grande. Encontra a orelha na tromba dele. A orelha na tromba dele. Aí. Isso. Agora tá pica, pai. Valoriza ele. Ô, tem que valorizar. Isso. Solta o ar. Tira essa foto, Mustache. Porra, mira aí. Tira essa foto, Mustache. Não grita, não grita. O elefante vai estar todo. Isso, na bochechinha, Marco. Isso, Marco. Tá bom, pai. Esse steak do elefante é bom pra você fazer aquele steak de rifa, tá ligado, Marco? Máximo! 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 Vai lá, vai. O novo tá pagando o jogo do elefante. Trinta reais a cada trombada. Sai debaixo da tromba dele, Marco, e fala. Cinco centavinhos só pra você, iPhone. Vem com os iPhone, vem com os iPhone, mostrando. Vem, vem. Vai, faz o vídeo, Marco. O tigrinho tá pagando não, é o elefante, rapaziada. Rifinha de cinco centavos, arrasta o link pra cima. Você pode estar entrando cinco centavos, vou rifar esse elefante aqui. Aí vai pegar errado, né, velho? Cancela. Porra! O celular vai molhar, vai molhar. Aí, opa, o celular dele não pode molhar? Vai logo pra eu te valorizar, rapaz. Presta a esponja aí, rapidinho. Tem uma aqui no centro. Vai ali. Ele gostou de mim, eu acho. Sai, senhora. Mano, acho que ele tá na tua, Marco. Ó. Ele joga a cabeça aqui pra mim. Joga a tromba ali em você. Vai, vai, vai ali. Aí. Pô, essa foto é irada, hein? Eu não tenho uma foto assim, hein? Abraçadinho com a tromba. É porque você tem que dar energia pra ele. Deixa eu dar energia pra ele, então. Aí, ó. Ele tá jogando tudo preso pra cima de mim, velho. Vai, Marco. Pô, vai. Vai, Marco. Calma, eu tô conectando com o animal. Vai, 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 ô. Valoriza eu no sol. Olha, meu Deus do céu. Que valorização é essa que eu tô valorizando você, Link? Pau. Essa aqui tá brava, hein? Pai, esse shape tá bom demais, pai. Ó, chuva, chuva. Caralho. A chuva vinha e o cabelo como certinho ali. Passou gel, filha da puta. Tem 20 mil na boca. Ria, ria, ria. Ria, mastiga, ria, mastiga. Aí, pô. Isso, Linko. Ficou foda, foda. Vou tirar de novo, vou garantir, né? Vem, volta. Você, eu e você, aquela nossa brava. Vem, pai. Vem, pai. Não vai me dar pro elefonte, não, viado. Vai, tira foto aí, Linko. Tira aqui, é comida, pai. Tira foto aí. Chega mais pertinho. Chega mais pertinho. Isso. Aí, pai. Ô, pai, Máximo. 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 Esse ângulo, esse ângulo aqui bem. Esse ângulo aqui. Máximo é o elefante. Ó, o cara tá rachido lá. Ai, meu Deus. Máximo. Não grita se não, Máximo. Ô, não pode gritar, né? É, não pode gritar. Quer uma foto de todo mundo do grupo agora ou não? Todo mundo. Todo mundo. Você pode tirar foto de todos nós? A foto de grupo. A foto de grupo. Sim. Segura na mangueira, pai. Cuidado no olho dele não, pai. Ô, Pek, 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 Pek. O cara tava jogando no olho, filho. Vai, vai, consiga o filho agora. Tá, vai junto, tá junto. Mano, velho lá, tá absurdo, pai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bate na orelha, não pode, Pek. Minha orelha tá igual a ele. Tá abertado. Ai, meu Deus, ele tá saindo. Vai. Que porra. Chega aí, chega aí, geral. Vai pra cima de tu, hein. Vai pra cima de tu, hein, pai. Nossa, aquele enche o cadinho na tromba ali, ó. Vem, bocada. Vem, boquinha. Para a boca. Vem, vem, vem. Tu quer tio, hein? Um, dois, dois. Um, dois, dois. Alô. Vai aí, ó. Todo mundo olha. Três, dois, um, vai. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Movimenta os caras. Aí, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Boa, rapaz. Receba. É. Boa, de boa. Obrigado, meu. Obrigado por você. Obrigado, meu. Obrigado por você. Um, dois, dois. 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 Oh, mano, tem beléia, velho. Esse é Tiktok? Tiktok? É! Suíte! Livre! Suíte! Suíte! Come in! Lifestyle! Lifestyle! Joga água na cara e renova aí rapidão, João. Na cara mesmo, na cara mesmo. Agua na cara, água na cara, que aqui é vida louca, mano. Tá narrando isso, não sei o que tá. Calma, calma. Peraí. Eita! Crazy, crazy boy. Faltou um. Deixa eu ver aqui, mano. Faltou um. 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 Aí, isso. Faltou um. Faltou um. Faltou um. Aí, ó. Parece que tu tem em casa, gente. Tipo que nem tá dando banho no cavalo. Vai. Há, tá dando banho no cavalo. Aí, dá um. Aí, dá um, dá um. A cara que tá irado. Chama, ó. Vestiu até as orelhas, viu? Toma. Tem água? Tem água? Tem água, é água? Vai, vai. Não, rapaz. Isso também tá aqui foi bem hoje. Tem foto minha aí também. Ocheiro. Aqui não foi eu que tirei. Tem muita coisa. Vai embora, assunto. Vai embora. Vem, 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 velho, carinho na orelha, carinho na orelha ele vem. Sim, ninguém vai pegar essa mão aqui. Marco, tira mais uma foto minha aqui, pai. Zica né, chate. Boa, porra! Aí sim, hein. A gente tem um pouco. O Nick tem aqui também, Marco. Mas acho que o Nick tomou melhor. Jun, você vai tirar uma foto minha, pai. Jun, tu vai me molhar. E Marco vai tirar a foto minha. Vai, Marcus! Calma, Jun. Me molha. Me molha, pai. Isso, isso me valoriza, pai. Me valoriza, cara. Pai! Pai! Fica bobo, cara! Me valoriza, pai! Me valor... Valorizei! Valorizei, porra! Tá bonito na foto, cuzão! Me valoriza, pai! Pega o shape! Pai! Isso, pai! Deixa eu dar uma olhada na minha cara! Me valorizou, pai! Me valorizou, pai! Cara, cada pelão gigante aqui, pai! E aí, chato! Fica, né? Curtiram? Caraca, de me valorizar, hein, pai! Eu bem, pai! Olha o shape! Oxi! Olha o shape! Perfeito, bro! E a água, caindo? Porra, me valorizou, parecendo chuva! Olha lá! Se um pingo de chuva fosse um pingo de xoxota! Poxa, a gente veio aqui, foda! Agora vamos para a praia, né? Cancelou o barco, não cancelou? Vamos para a praia, então? Vamos no quê? Praia? 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 O que você está revendendo, pai? Oxe, pai! Aqui você não me valorizou, não, pai! Tem uma que você está assim, ó! Me valorizou, pai? Aqui, desse jeito? 3x10! Cara, praiazinha... Não sei qual que é a praia sem ser a PPI, mas lá... Aquela que a gente foi é... É qual? Aquela maneira que a gente foi ali? Não sei! Mas a areia é ruim, mano! A areia é cheia de pedra! Deve ter outra, deve ter outra, né? Tudo aqui é pedra, mano! Toda, será que é? Essa região aqui é cheia de pedra! Oi! Dá pra ir no surf de novo! Porra! É um animo, pai! Valorizado! Hã? 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 Mas o olho ficou... A ilha que tem um bar lá, chat, está fechado, não pode ir, mano! Mentira hoje! Diz que amanhã vai abrir! Amanhã vai abrir aonde? Ah, é um bagulho do negão, John! O barco dele é no meio do mar! Está cheio de onda! Como ele vai chegar lá? Oxe, pai! Se eu sou o... Se eu sou o Medina! Lado da balada que conhecemos! O inglês? Não! O brasileiro! Bora supor igual o Medina! Pai, tem toalha! Toalha! Pra secar! Fica no sol, pai! No sol, porra! Solzinho, ó! Mas não vai me secar, velho! Tem que... Eita, mustache! Gostou, né? Porra! Que chão é grande, John! Ixi! Tem um bagulho grande aqui também! Já que você gosta de coisa grande! Que isso, cara! Falta de repente! Vira pra cá, velho! Vira pra cá, velho! Tá ali, ali, ó! Fica bem de frente, assim! Braço cruzado! Vida louca? É! As aventuras de pi! Caralho! Pi o quê? Pô, qual o nome do desenho de telefone? Aí, ó! É meu amigo! Ai! Ai! Vai abraçar trono! O bicho já falou assim! Vai abraçar caralho! É meu amigo Zúdio! É meu amigo Zúdio! Engraçado, velho! Muito grande! Muito grande! Muito grande! Marco gostou de pegar na tromba, rapaz! Olha! Olha lá! Abraçadinho na tromba! Marco hoje vai ter que dormir na tromba! Porra! Ele vai dormir abraçado com minha tromba também! É! Do jeito que tá aí, porra! A chuva chegou! A chuva chegou! Tá vindo! Vamos meter mais, rapaz! Confia! Bora! Pega a toalha lá! Bora, bora, bora! Vamos ali! É! O dia que a gente vai embora, para! Fui! Fui! Fui!